E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, como que não tá de boa? Como até a Zemilzona, rapaziada? Infelizmente, a Zemilzona tá indo embora, é isso mesmo, infelizmente a Zemilzona tá indo embora A gente atingiu em nove milhões de inscritos do canal e ela tá à venda Tá à venda, a nossa amiga Zemil? Mas antes da gente mandar ela embora, eu preciso fazer um vídeo aqui pra vocês Testando tudo que a gente colocou no kit de corrida, né? No kit de corrida a gente colocou o controle de boxe, a gente colocou o controle de largada E eu quero testar esse controle de largada, tá ligado? Eu não vou conseguir arrancar igual a Paulinha arrancou lá na hora que a gente instalou o controle de largada Porque a gente tá na... a gente não tá no dinamômetro, né mano? E se errar na largada a moto vira pra trás, então cê vai vendo Já merece muito like esse vídeo, porque, mano, é de ver, né? Então, mas é isso aí Ó, o primeiro de tudo que a gente instalou na moto tinha sido o controle de boxe, né? Tem o kick shifter também, kick shifter é pra isso, galera, ó Minha mão tá aqui, a mão da embreagem, tá ligado? Na acelerada, ó, só vou bater o pé ali, ó Ó, só bate o pé E ela vai trocando de marcha sozinha Sozinha entre aspas, não precisa da embreagem, tá ligado? E o controle de boxe é esse daqui, ó Vou ligar o controle de boxe pra vocês verem, ó É aqui, ó Ó, bagulho louco Vai só no corte, então Mas na verdade é um corte em seis mil giros, tá ligado? Não é um corte que vai lá no final da moto Ó, ó Olha lá, viu? Cortou em seis mil giros Cortou em seis mil giros Aí se nós desligar aqui o bagulho Meu Deus! Fua, tô louca! Agora o controle de largada Pra gente testar, galera Tem que ter coragem, viu? Tem que ter coragem pra testar o controle de largada Vamos tentar de leve aqui, ó Tem que tentar na manha, tá ligado? Tem que tentar muito na manha porque é perigoso, mano Perigoso virar pra trás, sem mancada Ó, viu? Errei Errei É difícil fazer a largada, fi Vamos ver, ó Um, dois, três Você viu? Opa! Porque eu acho que É Tá meio difícil acertar, hein, mano? O giro Tem que ter coragem de largada Corta em seis mil giros Em oito mil giros E como a moto vai até onze Então é um giro meio forte, assim Pra se soltar a mão da embreagem Se vazilar na soltadinha de mão É muito mais fácil de dar ruim, tá ligado? É perigoso a moto subir É, mas como ele tá conseguindo Aí tá É louco Ó o cartão Tá, pega! Você é louco? De bagulho aqui solcando Queria meter um escape aqui, tá ligado? É Cheguei até a falar com o Marão Lá da G-Scape Mano, gente fina pra caramba Um salve, Marão Só que, rapaziada A Z1000 já tá indo embora, né, mano? Z1000 já tá indo embora E Preciso vender ela Pra me trocar de moto A Z4 Que eu falei pra vocês No vídeo anterior do meu carro Eu vendi Consegui vender Haha, moleque Já era a Z4, rapaziada É... Mais a Z1000 ainda não Ah, podia ter vendido a Z1000 primeiro, né? Mas Estamos aí, né? O negócio é o seguinte Andai testar isso aqui Vai estar aqui pra testar Meu Deus Agora com esse controle de largada, velho A moto Fica outra, tá ligado? Ó, legal o controle de boxe O controle de boxe é no giro, né? Na velocidade Ó Ó Ó Tá com o bagulho louco Cê é louca, tchô Cê é doido Agora quero ver como que arranca Com esse trem, hein, rapaziada Como que arranca Com essa moto aqui, meu Deus Ô, meu Deus Parar a moto Parar a moto Cadê a embreagem? Conseguiu, velho Ô, louco, mano O bagulho saiu loucamente ali, velho Tá, pega Eu não achei que ia dar certo, não Eu achei que eu ia errar Eu ia ser mancada Eu juro pra vocês que eu achei que ia errar Mas acertei, moleque doido Acertei na saída, hein Nossa, que pira, mano Que da hora ser mancada Vou tentar mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Aqui tá vindo muito carro, ó No bagulho, ó Muito carro Aí acaba dando uma atrapalhada Mas vou de novo, de novo De novo, de novo, de novo Ó, mais uma, hein Tem que ir pegando as morais, tá ligado? Demora pra prender É cêzinho Que deu certo, mano Deu certo O negócio é pegar o nível da embreagem aqui também, né, mano Porque se errar no nível da embreagem A saídinha vai dar ruim Tentar aqui de novo, ó Mais uma, mais uma Mais uma do Kevin, hein Ó Tem que tomar cuidado na saída, mano Dá um medo de soltar a embreagem A moto subir, mano Se essa moto subir, galera Não segura ela, mano Ela é muito forte, tá ligado? Ela subir do jeito que tá ali Apertando a embreagem, mano Pode soltar as mãos e deixar ir É mancada Pode soltar as mãos e deixar ir Porque Ela é muito forte, mano Muito, muito Tipo, absurdamente forte O torque dessa moto aqui Se eu soltar a embreagem com ela Acelerando, mano Dá verda Ó, mais uma, hein Um, dois, três E foi Eita, pega Nossa senhora Que não tem pra CB1000 não, hein Não dá pra CB1000 aqui não, rapaziada CB1000 e umas par de moto, né Pode ir, meu parceiro Do carrinho branco aí na frente Mais um, hein, rapaziada Um, dois, três Errei, vão de novo Errei, vão de novo Um, dois, três Meu Deus Meu Deus Que da hora, mano Você acelerar até o giro cortar Você não chega Dá 200 por hora e não chega Tá muito forte a moto, mano A moto foi remapeada Tá com controle de largada Aqui que chega Estão testando tudo aqui Ó Muito ligeira, tá ligado Ela é muito ligeira Essa moto aqui Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Eu não sei não Mas tem hora que eu fico até bem feliz Tá ligado De tá vendendo ela Porque, mano A bicha é muito agressiva, véi Vai lá Vai aqui, ó Só desfilando no corte Só desfilando no controle de boxe Vai meter a cara aqui Quem que encontrar na reta quiser Me pode ver Que bagulho louco Tá cortando o giro, parceiro Cês já viram Esse cordeiro grande Desse jeito é o maior cordeiro de giro do mundo Dezer mil Não é possível Controle de boxe Controle de boxe Vai começar a cortar em 5 mil giro 5 pra 6 mil giro, ó Ó, ó Tá vendo aqui o giro, ó Olha que bagulho louco E aí Quem que vai encarar Quem que vai encarar Quem que vai encarar Quem que vai encarar Valentino Rossi Vem aqui, hein Valentino Rossi Vem Valentino Rossi Moleque do céu Olha que bagulho da hora, mano Olha que bagulho da hora Olha que bagulho da hora Eu não tô apertando mesmo nada, ó Se desativar o bagulho fica louco Só que tem que tomar cuidado Pra não desativar com a mão tuchada Senão não vai Espera aí, parceiro Só esticadinha, rapaziada Vocês acham que tá andando? Só esticadinha, rapaziada Só esticadinha, hein Chega louco Nossa senhora Mano do céu Que que é isso? Que que é isso? Que é louco, velho Não tá normal você mil não, rapaziada Mano do céu O que que tá andando, hein, velho? Não tá andando mais que sim E nem só marcha aqui, ó Nem só marcha aqui é monstro Moleque Não vou acelerar mais Porque senão não vai acelerar muito Então, rapaziada O negócio é o seguinte Vou avisar nesse vídeo por aqui Lembrando, se você gostou Já sabe, ó Carimbo o dedo no like Que é muito importante Comenta aí abaixo A opinião de vocês Sobre esse vídeo O que que vocês acharam Tô de olho aí Em todos os comentários Então, é muito importante Você deixar o seu Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Aleu E foi! Tchau 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 Tchau